O Mr. Stumble e o Minecraft vão tirar um desafio onde eles não podem relar nenhum inimigo do Stumble Guys. Se eles relarem, eles vão ter que rodar a roleta. Quem será que ganha esse grande desafio? Não posso tocar nos inimigos. Que comece o desafio. Mais um mega desafio aqui no Stumble Guys. Quem tocar nos inimigos vai ter que rodar a roleta do Stumble Guys, beleza? Eu, Mr. Stumble, estou desafiando o Mr. Stumble Minecraft. Você topa? Claro que sim, meu parceiro. Estou aqui para ganhar de você. Mas eu posso relar em você? Claro que pode, mas eu também posso. Então toma essa rasteira. Então, galera, a gente pode se relar, se bater, mas a gente não pode relar nos nossos inimigos que estão na partida. Quem relar vai ter que rodar a roleta como prenda, como punição e gastar gemas. Beleza então, meu parceiro. Eu vou ganhar porque o Mr. Stumble Minecraft é o melhor. Ah, é? Não se eu ganhar de você primeiro, hein? Lembrando que a gente tem que passar todas as partidas sem tocar nos nossos inimigos. Se a gente tocar, vai ter que gastar gemonas rodando a roleta. Então, bora para esse x1 épico? Claro que sim, meu parceiro. Você está ligado que aqui eu amasso. Eita, cai na água. Ai, você voltou. Que sorte, velho. Ah, lógico que eu voltei, meu parceiro. Você vai ver. Você vai ter que rodar a roleta. Ai, 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 ai. Nossa, tá cheio de gente vindo. Sai, 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 sai. Nossa, preciso subir o mais rápido. Toma aqui, ó. Relo lá. Ai, relei. Vou ter que rodar a roleta. Você me jogou neles. Claro que sim, porque eu queria ver você gastando gemas, meu parceiro. Se dasculpa, pode rodar a roleta. Beleza. Nossa, a culpa foi sua. Caracas, mano. Já comecei mal rodando a roleta e gastando minhas gemas. Eu vou tentar ir pela beirada aqui de baixo. Eita, pegou o quanto de cara aqui. Ai, ai, ai. Estão chegando perto de mim. Toma. Ah, você relou neles. Você também relou. Pode rodar a roleta. Tá bom, eu vou rodar, mas você vai ter que rodar também. Beleza, meu parceiro. Caracas. Minha primeiro giro. Ai, peguei nada. Eita, pega. Estou gastando de novo. Pronto, rodei a roleta. Eu também. Gastei toda a minha gema agora. Você está maluco? Ah, é. Vem aqui que eu vou te dar um soco e vou jogar neles. Nossa, errei. Eita, aqui eu posso ser abduzido pelo extraterrestre. Eita, cortei caminho. Se deu mal. Aí sai de parte de milhão. Se eu relar em você, eu vou ter que gastar minhas gemas. Ah, o disco voador me jogou aqui pra trás, cara. Não, disco voador. Para. Ah, agora eu passei você, meu parceiro. Nossa, não passei não. Fui jogado aqui pra trás também. Eita, pega, mano. O disco voador estava querendo me jogar pra trás de todo jeito. Claro que sim, meu parceiro. Mas agora você não vai ganhar, não. Eu estou indo com toda a minha velocidade. O Mr. Stumble do Minecraft. É, mas com essa velocidade aí você vai acabar nem classificando. Lógico que eu vou classificar. Você que não vai. Você não vai conseguir nem chegar na linha de chegada. Cheguei fácil, fácil, fácil. Vamos ver se ele vai tocar em alguém. Estou vendo você daqui, hein, Minecraft. Caracas, caí, mano. Nossa, eu não posso tocar em mais ninguém. Não quero gastar gemas. Eita, pega. Ai, quase que o rei me relou, mano. Quase, hein. Eu vim daqui, hein, meu parceiro. Eita, finalzando a época. Vou te deixar pra trás, Minecraft. Minecraft, sem tocar em ninguém. Sai de perto de mim. Eu que não vou relar em ninguém. Porque eu não quero gastar minhas gemas de jeito nenhum. Haha, você que vai. Eita, pega. Ai, eu vou conseguir chegar ali. Cheguei também junto com você. Toma. Errou a sua rasteira. Não, velho. Estava correndo a partida final, aquela bola. De novo, mano. Que azar. Credo, já estou aqui na frente. Só esperando você vir, seu nubão. Eita, pega. Ele está dando risada de mim. Vou aproveitar pra chegar perto dele. Credo, tchau. Vou, vazei. Ah, não acredito, mano, que ele vai chegar. Cai, cai. Ele não caiu, mano. Vou tentar dar uma rasteira aqui, ó. Tchau, 1x0 pra mim, Minecraft. Tá 1x0 pra mim. Eu quero ver se você vai relar agora. Ai, pulei bem na hora. Eu também pulei. Lero, lero, lero. Ah, pega, mano. Tá 1x0 pra ele, velho. Eu preciso dar um jeito de dar a volta por cima. E conseguir empatar esse jogo. Esse desafio boladão. Ah, mas não vai ter como não, meu parceiro. Você não vai conseguir desempatar. Lógico que eu vou, fi. Eu vou conseguir desempatar sim. Você tá maluco, meu parceiro. Ah, você não vai conseguir, não. Porque eu já tô aqui na fre... Ai, cai dentro da linha, minha. Eita, ele caiu lá dentro. Eu ainda não relei ninguém, hein. Nem eu, ué. Eita, pega. Tá cheio de gente aqui, ó. Vem pra cá. Toma. Pulei por cima de você. Toma esse soco. Errou. Nossa, eu preciso passar aqui antes que alguém reline em mim. Ih, tchau, molecão. Toma. Ah, ele me deu um soco. Nossa, consegui me recuperar. Toma esse rasteiro aí, ó. Caracas, você ainda não relei ninguém. Não sei como. Ó, acho que eu não relei, né. Eu jogo demais. Vem aqui, ó, perto de mim. Pra mim te dar um soco e jogar pra cima deles. Sai fora. Você acha que eu sou bobo? Que eu vou ficar perto deles só pra você me jogar em cima deles e eu ter que rodar a roleta? É claro que sim, meu parceiro. Senão, o que você acha que eu vou fazer? Eita, pega, meu parceiro. Sai pra lá. Cai fora. Cheguei aqui primeiro, ó, na entrada. Toma. Errei. Como que eu errei? Não sei. Só sei que eu vou pra segunda partida sem relar em ninguém. Nem eu releio, ué. Tamo junto. Caracas, mas agora você vai relar. Não vai ter jeito. Quem disse que eu vou relar, meu parceiro? Aqui eu não vou relar em ninguém. Eita, pegou tanto de gente que tá vindo aqui atrás de mim. Então você relou? Relou em alguém? Reli em nada ainda. Tô de boa aqui, ó. Firme e forte. Um a zero nessa frente. Eita, pegou quanta gente. Eu vou dar um socão nele e vou tentar jogar ele em cima do pessoal. Ai, quase que eles relou em mim. Ah, ele ali, ó. Vem aqui, ó. Volta aqui. Toma. Eita, pega. Eita. Vou meter o pé agora. Ah, vem aqui atrás só pra me dar um soco. Mas, nossa, não tô em nada. Toma. Ai, errei. Errou mesmo. Errou feio. Sai fora. Sai de perto de mim. Que isso, meu parceiro? Volta aqui, ó. Toma. Ah! Eita, ele vazou, mano. Ele caiu lá embaixo. Agora é minha chance de chegar na linha de chegada. Eita, pega. Ai, ai, ai. Por favor, não relar em ninguém. Oi, ai, ai, ai. Desviei. Pronto. Consegui cair aqui sem relar em ninguém. Vou chegar na linha de chegada de boinhas. Caracas, mano. Eu tô muito longe. Eu acho que não vai dar tempo, não. Lógico que vai. Eita, pega. Olha ele lá, ó. Vamos ver se ele vai relar em alguém. Não relou. Cadê que ele vai relar em alguém? Não. Ele passou, velho. Não acredito. Sem relar em ninguém. Claro que sim, velho. Sou profissional. Ah, é. Então toma. Hum, errei o soco. Grande finalzona, hein. Se relar em alguém, vai ter que rodar a roleta. Ai, meu Deus do céu. Aqui eu tenho que desviar de geral. Ai, ai, ai. Ele tá vindo perto de mim. E o El de perto de mim também. Pula lá com eles. Nossa, quase. Aí vai relar. Nossa, eu não relei. Claro que relou. Não relei nada. Você tá doido? Não relei, não. Só você que quase relou. Caracas, mano. Eu quase relei nada. Toma. Ah, relei. Não acredito. Vem, acertei a rasteira no cara ali. Pode rodar a roleta. Errei a rasteira e me dei mal. Gastei. Eita, gastei todas as minhas gemas, velho. Tá, pega. Eu achei que ia até dar uma rasteira em você. Não era pra acertar o cara. Eu vi mesmo que tu errou e foi direto no cara. Toma essa. Caracas, mano. Olha o cara aí. Eita, pega. Deixa eu meter o louco. Vamos ver se ele vai relar em... Olha, sai de parte de mim, pessoal. Não rela em mim, não. Porque senão eu vou ter que gastar minhas gemas. Caracas, mano. Ai, ai, ai. Vai relar, vai relar. Quase que ele relou em você. Nossa. Caramba, mano. Como que você conseguiu passar por ali? Nossa, você relou nesse cara de azul. Caracas, mano. Relei de novo, velho. Vou gastar gemas. Ai, tô gastando demais, velho. E não pego nada. Pronto, gastou gemas. Vai tomando essa rasteira. Nossa, você teve que gastar duas vezes nessa partida. Mas foi sem querer. Foi eles que relou em mim. Não foi eu que relei neles. Sei não, hein. Eu acho que a culpa foi sua, hein. A gente já tá na décima primeira onda. Agora é a décima segunda, eu acho. Eu acho que é isso, né? Toma aqui a décima segunda. Eita, pego. O negócio tá ficando tenso. Vamos ver como que vai ficar difícil aqui. Ai, embolei. Eita, isso aqui vai ser... Nossa, ele bateu. Agora é minha vez. Se eu passar, eu ganho. Tchau. Consegui subir aqui em cima. Tchau. Ganhei. Um a um. Caracas, mano. Empatei um a um. Pronto, saí do pessoal. Caramba, como que você conseguiu sair? Nem eu sei, meu parceiro. Mas agora eu vou te jogar em cima deles. Porque eu gastei muitas gemas na última partida. Eu vi você no final. Teve que rodar várias vezes a roleta. É só você não relar em ninguém, ué. Que você não vai precisar gastar gema nenhuma. Ah, mas você fala assim porque você acha que é fácil. Vai tomar, hein? Relei. Ah, você me jogou neles. Claro que foi. Pode rodar a roleta. Beleza, véi. Nossa, você vai ver. Me lasquei de novo, cara. Gastei. Pronto, rodei. Gastei gemas. Ih, se deu mal. Joguei ele em cima do pessoal. Pra ele relar e perder o desafio. E quase que eu relei nesse cara. Eu vi que você relou, hein? Relei não. Passou perto, mas eu não relhei. Sai fora. Ai, não posso relar em ninguém. E por aqui, ó. Que aqui é mais difícil de eu conseguir relar. Pera aí. Deixa eu olhar pra trás agora. Cadê você, Minecraft? Tô aqui, ó. Eita, pegai. Um cara aqui. Nossa, e aí um cara nasceu na minha frente. Você viu isso? Claro que eu vi, ué. Nossa, eu também tive que desviar dele. Quanta gente, velho. Sai, 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 sai. Pulei e não relhei ninguém. Caracas, eu também não. Boa. Por enquanto, eu só relhei lá atrás, né? Nossa, velho. Nesse mapa aqui vai ser difícil eu não relar em ninguém. Olha aqui, porque o pessoal fica tudo sem gravidade. Vixe, isso aqui vai ser difícil mesmo. Vai tomando um soco aí. Ai, consegui passar aqui sem relar em ninguém, ó. Ai, sai de perto de mim, desviei de geral. Caí aqui, ó. Caracas, mano. Eu não vou relar em ninguém. Então toma aqui, ó. Pra você aprender eu não relar em ninguém. Eita, você me deu um soco, cara. Sai fora. Nossa, quase que eu relei no cara. Eu vi, ué. Você passou perto, hein. Mas dessa vez não foi. Eita, tô te seguindo. Como que você tá me seguindo? Se é eu que tô atrás de você. Vai tomando. É mesmo, né? Pior que... Ai, quase que eu relo nesse cara aqui no turista. O turista tá logo atrás de... Ai! Como que pode, velho? O turista voltar e me acertar. Vou ter que gastar gema na roleta. Pode gastar. Beleza. O cara voltou pra trás, eu acredito. Pronto, gastei, mano. Você tá maluco? Ai, ainda tomei um socão. Não vai dar tempo de eu cair. Não vai dar tempo de eu cair. Ah, mano. Pulei errado, velho. Credo! Vai ficando pra trás. Essa aqui é o que eu vou passar na frente. Tá 1x1, mas vai ficar 2x1 pra mim agora. Jamais que vai ficar 2x1 pra você, mano. Eu não posso deixar isso. Essa aqui nem é a última, velho. Essa aqui é a segunda do mapa ainda. Ainda tem a final. Credo! Eu sabia que tinha a final. Mas quem vai ganhar sou eu. Ah, vai tirando seu cavalinho da xuxa. Cavalinho da xuxa, ué. Cavalinho da chuva. Credo, velho. Tá loucão. Como assim, cavalinho da xuxa? Tá maluco. Tô maluco, velho. As ideias que eu falei aqui, ó. Eita, vou classificar. Nossa, ele me acertou de novo. Caracas, mano. Você classificou muito bem, mas eu quero ver você ganhar agora. Eu vou te jogar em cima desse laser se você não acertar ninguém, né? Ah, é? Isso aqui é eu, manjo. Eu sou profissional no laser. No laser dash. Eu vou amassar aqui e você vai ver. Eu não vou conseguir relar em nenhum laser porque eu vou desviar de todos. Ah, vai relar. Desviar como? Você vai relar nos players pra você gastar suas gemas. Eita, pego. O pessoal tá sendo eliminado rapidinho. Ué, lógico que eles estão sendo eliminados rapidinho. Vai tomando. Caracas, mano. Você me bateu. Você vai ver agora. Você vai ter uma lição que você nunca mais vai esquecer. Como que eu nunca mais vou esquecer? Ai, ai, ai. Quase que eu relei nele. Nossa, você quase me eliminou e quase me jogou em cima dele pra rodar a roleta, né? Claro que sim, meu parceiro. Ai, nossa senhora. Quase que você relou. Ah, ai. Não acredito, velho. Dois a um pra ele. Pronto, mano. Agora é minha hora de empatar. Eita, pega. Já saí do pessoal aqui, ó. Agora tá valendo. Bora? Bora, meu parceiro. Agora tá valendo. Eu quero ver se você vai conseguir dar um talento. Eita, pega. Tá rimando na hora. Caraca, mano. Eu não posso relar ninguém. Se eu ganhar agora de você, eu empato dois a dois, hein? Eu sei, ué. Por isso que eu vou dar um jeito de eu ganhar e acabar aqui esse desafio. Relou. Caraca, eu vou ter que rodar a roleta. Eu vou gastar minhas gemas aqui rapidinho. Eita, que agora eu tô gastando demais. Pronto, gastei, mano. Nossa, eu não acredito que eu tive que gastar. Relei ali mó... Ah, velho. Sai, sai, pessoal. Ah, eles que relou em mim. Mas aquela hora aconteceu isso e agora você vai ter que rodar duas vezes a roleta. Tá bom? Tá, pega. Mas você vai ter que rodar uma porque você relou também. Beleza. Você roda duas e eu rodo uma. Beleza, então. Fechou. Então agora tá tudo certo. Então ele pode rodar. Beleza. Vou rodar duas, mas ele vai ter que rodar também. Então ele também se deu muito mal. Ai, de novo. Ai, não acredito. Especial. Pronto. Rodei a roleta, mano. Rodei duas e você rodou uma, hein? Caraca, mano. Gastei minhas gemas. Eita, pega. Isso aqui. Agora eu vou ganhar de você pra acabar. Ah, não. Eu andei em cima do cara. Vou ter que rodar a roleta. Pode gastar gemas. Ninguém mandou. Caraca, vou gastar minhas gemas aqui, na moralzinha. Tô tranquilo depois da minha especial boladona. Pronto. Gastei minhas gemas. Eita, pega, mano. Eita, toma então. Só pra você, ó. Gastador de gemas. Caraca, mano. Segunda partida. Essa aqui é bem difícil, velho. De não relar em ninguém. Deixa eu ir com calma, né? Até sair de perto do pessoal. Toma esse socão. Pra eles não relarem em mim. Agora eu vou por aqui. Vou esperar um pouquinho. Pulei. Consegui passar, na moral. Caracas, mano. Eu voltei aqui atrás. Nossa. Deixa eu ver se ele vai relar em alguém, ó. Eu tô te olhando daqui, hein. Se você relar nesse raposo aí, já era, hein. Quem relar em raposo em nenhuma? Toma então. Ele não relou em ninguém, velho. Deu sorte. Que dá sorte em nada. Eu sou profissional. Ai. Eita, pega, mano. Fui jogar do longe. Sai de perto de mim, turista. Caracas, mano. Quase relie no astronauta. Ai. Me deu um soco. Minecraft. Ah, a bola me derrubou, mano. Tchau. Agora eu vou meter o pé. Ai, não cai não, não cai não. Cai de novo, mano. Eita, pega. Essa aqui, essa partida vai ser difícil pra mim empatar. Eu preciso ganhar dela pra empatar 2x2 com esse cara. Ih, velho. Eu vou ganhar de 3x1 de você, hein. Vai nada. Eu que vou empatar 2x2. Nossa, mano. Tá difícil. Toma essa rasteira. Agora é hora de classificar na moralzinha. Por favor, não bate nada. Ai, ai, ai. Não bate nada. Ah, velho. Só porque eu ia cair na camelástica. Eita, eu caí também. Eita, pega. Nossa, velho. Eu cheguei ali no finalzinho e caí. Credo, caí. Eita, eu vou classificar. Caraca, eu tô vindo logo atrás. Não é possível que você vai classificar tão fácil assim. Ai. Consegui passar. Toma. Eita, pega. Ele conseguiu passar mesmo. Finalzona. E agora que vai sair o meu empate. Você não vai ter como, meu parceiro. Eu vou empatar com você 2x2. E aí a gente vai pra grande final. Será que quem vai ganhar? O Minecraft ou o Stumble Guys, mister? Caraca, quase que você foi eliminado ali. E você também. Eu te acertei um soco. Eita, pega. Mas eu acho que o Minecraft não vai ter... Nossa, mano. Que socão. Eita, esse Minecraft tá jogando bem, pô. Eu acho que ele vai conseguir empatar, hein. Você... Não, eu consegui empatar não, né. Eu que tenho que empatar. Eita, não posso perder de jeito nenhum se não acabou o sonho de ganhar dele. Isso mesmo. Se você empatar, você vai pra final. Agora, se você perder, acabou. É, se eu perder, acabou o desafio. Nossa, ainda não relei ninguém. Eu acho que o pessoal vai ser tudo desclassificado. Foi tudo agora desclassificado. Só tem oi contra você, hein. É, mas isso não vai ser de nada. Porque você vai perder. Quem falou que eu vou perder? Ih, velho. Já tá cantando vitória antes da hora. Isso daí não é certo. Eu ainda tô no jogo e tô jogando muito bem. Vou tá aqui na daia agora. Agora é minha hora. Minha chance. Por favor, tomara que ele caia. Ah, ele passou, mano. Como é que você conseguiu passar? Porque eu sou profissional, mano. Eu sou o Mr. Stumble do Minecraft. Eita, essa aqui você não vai passar. Ele errou. Agora é a hora de eu só bater. Tchau. Subi aqui em cima. Eita, eu vou subir também. Passei também. Ai, não consegui. Não acredito. Ganhei. Ganhei. 2x2. Que comece a grande final. 2x2 empatado, hein. E agora quem será que vocês estão torcendo, galera? Quem será que ganha? Mr. Stumble ou Minecraft Mr. Stumble? Eita, pega. Você quase relou no cara aí atrás que eu vi, hein. Não, não relei nada. Você que quase relou no velhinho da van. Sai fora, meu parceiro. Eita, pega. Vem aqui em cima que eu vou te dar uma super rasteira. Eu não vou por esse lado. Eu vou. É pelo outro que eu ganho mais. Você tá maluco? Que pelo outro? É mesmo, ele vai pelo outro lado. Olha lá, ó. Eita, pega. Eu vou deixar ele passar na minha frente e nada. Volta aqui, seu Mr. Stumble do Minecraft, que você vai ver. Ih, volta aqui, nada. Volta aqui que eu vou te dar um socão e você vai ver. Ih, você nada. Ai, ele me acertou o socão mesmo. Eita. Caracas, mano. Vai tomando que é de graça, meu parceiro. Eita, pega. Vai relar no leão, hein. Você vai relar no leãozinho aí, ó. Vou nada. Toma essa rasteira, então. Já que você não relou no leão, eu que te dei uma rasteirona. Caracas, mano. Você não relou em ninguém ainda pra rodar a rolita? Claro que não. Essa aqui é a grande final e eu preciso dar tudo de mim pra me ser o melhor. O Mr. Stumble é o melhor do Stumble Guys. Eita, pulei por cima desse ZTzinho aqui, ó. Caracas, toma então. Vai tomando pra você aprender. Eu que vou ganhar essa grande final. Caraca, mano. Mas tá empatado. Quem ganhar, ganhou, hein. Segundo mapa, meu parceiro. Ai, tá chegando o finalzão, mano. Eu vou ganhar, velho. Eu vou ganhar. Vai nada. Você vai relar nos caras. Vou nada. Eu vou é passar... Ah, mano. Relei nenhum, cara. Ai, o outro relou em mim. Tem que rodar a roleta duas vezes. Credo. Pode gastar suas gemas. Vai gastando. Beleza. Eu vou gastando sem parar, mano. Duas vezes. Pronto. Consegui. Cadê você que você tá demorando aí atrás? É que eu tava esperando todo mundo passar pra não relar nos caras igual você. Ah, sai fora, ô. Toma aqui então. Ai, ele me derrubou. Eita, que socão. Nossa, você vai ver. Eu vou ganhar a partida, meu parceiro. Esse aqui é o segundo mapa. A gente ainda tem a finalzona. E se eu ganhar a finalzona, eu vou ficar com 3x2 e vou ganhar esse desafio de não poder relar nos inimigos. Ah, mas esse desafio foi muito fácil. Eu e o que eu vou ganhar? Toma aqui então, ô seu Mr. Stumble do Minecraft. Ah, ele é no cara. Eu tentei voltar. Credo. Pode rodar a roleta, meu parceiro. Beleza, eu vou rodar a roleta rapidinho. Pronto. Agora é hora de dar o rasteiro em você. Tchau. Ai, nossa, bateu a bola em mim. Eita, ele caiu lá embaixo, velho. Então eu vou esperar ele aqui no cantinho pra dar um socão nele. Pode vir, pode vir que tá de boas. Cai fora, velho. Ele tava me esperando. Claro que tava, né? Não podia ficar sem dar aquele socão em você. Agora é só classificar e ir pra final. Vixe, finalzona braba, mano. Isso aqui vai ser difícil não relar em ninguém. Nossa, desviei já que o pessoal já tava vindo pra relar em mim. Credo, mano, você vai ter que rodar a roleta. Toma. Eita, pega. Você quase me derrubou na lava. Eu não vou rodar a roleta nenhuma. Ai, ele relou em mim primeiro, velho. Não acredito. Ele tocou em mim. Não foi eu que toquei nele. Credo, vai ter que rodar a roleta pelo menos uma vez. Ah, eu não acredito nisso não. Eu vou rodar. Pronto, rodei a roleta. Eita, pega. Ai, sai de perto de mim. Não relar em mim de novo não, seus caras. Nossa, rodei a roleta. Tive que gastar minhas gemas. Credo, mano, tá vendo? Você não boou. Eita, pega. Eita, toma. Nossa, esqueci, velho. Deu um soco no robô. Ele foi eliminado. Pode rodar a roleta de novo. Beleza. Eita, pega. Preciso focar em ganhar de você agora. Caracas, mano. Pode focar que você não vai ter chance. Como que eu não vou ter uma chance se esse aqui é a finalzona? Ai, quase que eu relei neles. E ele vai eliminado. Quase que eu ganho o desafio, galera. Quase que ele foi eliminado. Eu acho que é vitória. Ih, relou neles. Pode rodar a roleta. Beleza, eu vou rodar. Pronto, eu rodei a rolita. Tá, pega. Ai, ai, ai. Tá queimando meu pé. Eita, pega. Eita, pega. Ele vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Ah, mano. Perdi, velho. 3x2. Perdi o desafio. E assim, o Mr. Istanbul Minecraft ganhou de 3x2. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.